LORIN PROTA Não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já to na mente dela Se você ta no pig, o zack vai te pegar Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estouzinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe e dá esse para Depois joga na minha cara e faz Sobe e dá esse para Depois joga na minha cara e faz Gostei então vou ficar Já apimentei Vou deixar queimar Dancei quem me vê brincar E se eu descer você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já to na mente dela E se eu não para, não para que esse para já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu to preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe e dá esse para Depois joga na minha cara e faz Sobe e dá esse para Depois joga na minha cara e faz POP 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 Saúde é espada e depois joga na minha cabeça I'm a beast, choppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip poke, man get up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, caught a pound, dog pound hoe I just wanna see you go POP 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 Sabe, dá, espera, depois joga na minha cabeça É pra descer devagarinho É pra descer devagarinho